Vamos lá, Gabriel, eu fiquei curioso, eu acho que o povo vai ficar bem curioso também para saber um pouquinho sobre a China. A China, ela é hoje, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, deixando de lado opiniões à parte, a China, o fato, ela é tornando o motor da economia mundial, tudo que acontece na China repercute em todo mundo, de tecnologia a se bobear até o preço do café, porque falta container por aí para a exportação, mas quando a gente fala de e-commerce, então, eu acho que a China, eles são um grande exemplo, o Alibaba, que você teve uma experiência, ele se tornou um gigante, não só em termos de volume, de vendas, mas eu acho que também em termos de inovação. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho dessa sua experiência lá na China, o que você viu lá, como você foi para lá e o que você viu lá, e o que você está trazendo para o Brasil, e quão distante a gente está desse universo chinês. A gente acha que a gente, não, estou perto, mas vivemos aqui em um outro mundo, quão distante talvez a gente esteja dessa realidade de lá. É o que gera oportunidades aqui também, mas conta um pouquinho para a gente, para começar essa sua experiência lá em terra chinesa. Muito bom. Bom, Márcio, eu trabalhava em um fundo de investimentos, e em um certo momento, em 2017, eles me ofereceram a chance de morar em Xangai, trabalhando em uma das empresas investidas deles lá, multinacionais. E eu nunca tinha pensado em morar na China antes. Eu admirava de analisar o Alibaba de fora, lendo relatórios e tudo mais sobre China, mas tinha ido na China uma vez em 2010. E a minha esposa foi muito parceira, ela falou, vamos lá. Na época, eu estava com dois filhos, hoje tem três, mas dois pequenos. E aí, eu falando com o pessoal lá, os brasileiros que moravam lá, eles falaram, ó, nem tenta falar mandarim, nem esquece. Perda de tempo, tá? Vem para cá, tenta se virar ali no inglês e pronto. E daí a gente se mudou para a China, com toda a família. Realmente foi um choque muito grande, a sensação de você... andar na rua e não entender nada que está na placa é uma sensação muito humbling, né? Você se sente muito pequeno. E você está ali no meio de um lugar que você não conhece ninguém, que é totalmente diferente. Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer é que se você não morou lá, é muito difícil de compreender o que está acontecendo lá, né? Tem muita gente que viaja, que vai, que passa uns dias e volta, mas, assim, viver a vida como um chinês, né? Vive usando os aplicativos e consumindo nos e-commerces e tudo mais, é muito diferente. E eu ainda tive a sorte de sair dessa empresa que eu trabalhava e ir trabalhar numa empresa de e-commerce chinês ligada ao Alibaba. Então, tive a oportunidade de ir lá no Alibaba várias vezes, cuidei de lojas e marcas que vendem dentro dos marketplaces do Alibaba. Então, foi muito rico, assim, como experiência. E também aprendi um pouco a falar mandarim depois de muito, muito sofrer, depois de muitas horas. Tá legal falar bom dia, boa noite, obrigado. Não, tinha dias que eu falava assim, olha, eu falava para a minha professora, eu falava, eu não quero, não vou mais fazer isso, é uma maluquice, esquece. Aí, depois, eu ligava para ela e falava, pô, me desculpa, eu estava meio estressado, vamos fazer outra aula e tal. Mas, assim, sobre a sua pergunta, né, tem uma coisa engraçada sobre o e-commerce lá na China, que é bom contar com uma história. A minha esposa é muito consumidora de e-commerce e ela gosta muito da Amazon, né? E quando a gente chegou lá, lá não tem Amazon. Não tem Amazon. E lá, todos os apps de e-commerce são chineses, não tem inglês, né? Então, quando ela chegou lá, ela falou, e aí, como a gente vai fazer? Eu falei, bom, baixem o Taobao, o Jindong, os apps aqui e vamos se virar. E aí, ela, tipo, baixou, virou ele assim para mim. Era uma confusão de foto, vídeo, letra. E ela falou, o que é isso? Eu não vou aguentar isso. Aí, eu falei, calma, calma, vamos lá, tem tradutor aqui, a gente traduz as palavras e vai comprando. Bom, dois anos depois, a gente voltou de volta para o Brasil, né? E aí, ela falou, bom, e agora? Falei, bom, baixa o app aí do, né, do Mercado Livre, sei lá. Vai lá, Amazon. Vai lá, Amazon. Aí, ela virou e falou, olha isso aqui, não tem nada, não tem nada, é muito ruim. Aí, eu falei, pô, lá na China, você reclamava que tinha coisa demais e agora, você está sentindo falta. nossa, hoje eu amo o Taobao, queria tanto que tivesse Taobao aqui. e eu falei, bom, tem o AliExpress, não é a mesma coisa, mas, né, é parecido. Então, hoje ela compra bastante, inclusive, no AliExpress. Mas, assim, só para mostrar como que, um, o ser humano é adaptável, né? Sim. As situações extremas. E, dois, como que, realmente, o e-commerce lá, a forma que ele é feito, é bem diferente daqui e é muito mais viciante, muito mais cativante em vários aspectos. Então, acho legal compartilhar essa experiência pessoal. pra lá. e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto